É ou não é a maior lenda dos animes? Monkey D. Luffy, aqui no Gear 4, todo poderoso, ídolo, nunca errou, o único homem que pode se tornar o rei dos piratas. Pessoal, brincadeiras à parte, esse vídeo eu resolvi gravar porque tem um assunto que eu sempre vejo que ele acaba aparecendo aí no debate público, em diversas coisas, e que eu creio ter uma opinião que ela difere um pouco aí do senso comum, etc. Que é sobre história de ídolos e ideias. Muita gente diz, não podemos ter ídolos, não adianta, porque as pessoas nos decepcionam, as pessoas nos traem, etc. Temos que aprender a defender ideias, ideias sim, são importantes, ideias mudam o mundo, a história, etc. e tudo mais. E aí tem normalmente dois grupos, o grupo que defende pessoas, o grupo que defende ideias, e porque eu digo que o meu posicionamento ele diverge um pouco, porque eu acho que não tem como separar uma coisa da outra. Eu não vejo a possibilidade de você conseguir defender alguma coisa sem você também defender pessoas. Tentar aqui começar por até experiências de vida que eu acho que diversas pessoas podem já ter passado por elas. Quando você trabalha numa empresa, empresa que tem pelo menos uns 20 funcionários, 30 funcionários, se for empresa maior, melhor ainda. Mas diversos problemas existem. Quem já trabalhou numa empresa relativamente grande, não sou eu, pequeno porte, emprego pequeno porte também. Mas normalmente uma empresa grande tem tanto problema. Quanto maior a empresa, mais problemas a empresa possui. E normalmente, funcionários que resolvem esses problemas, inclusive, ganham certo destaque. Mas você olha para um lado, você olha para o outro e fala, cara, quanto problema tem por aqui. E em geral, quanto maior a empresa, você tem também uma maior diversidade de cargos. Você não tem apenas o peão e o chefe. Você tem o peão, você tem o chefe do peão, o chefe do chefe do peão, o chefe do chefe do peão. Aí tem o chefe da fábrica, aí tem o chefe do chefe da fábrica, o chefe do chefe do chefe da fábrica. E aí vai escalonando todo o processo. E aí quando aparece um problema ou outra, uma confusão ou outra, todo mundo tem ideias. Todo mundo tem ideias, todo mundo sabe como resolver. A coisa às vezes é óbvia, mas e aí? Quem é que vai colocar a ideia para avançar? Quem é que vai colocar a ideia para avançar? E ainda que a ideia seja boa e que pareça que é o melhor dos cenários, quem é que vai bater no peito e conseguir realmente mostrar para outras pessoas que aquela é a melhor ideia? Um dos grandes pontos aí que é discutido nesse âmbito de gestão, os grandes gestores, é, cara, você conseguir delimitar tarefas para pessoas, distribuir responsabilidades e falar ó, você é responsável por fazer isso, você é responsável por fazer aquilo ou outro. Mas voltando nesse assunto, tentando trazer para a política, a grande questão é o seguinte, a ideia, ela não anda em Brasília. Você nunca viu a ideia andando em Brasília, andando em São Paulo, andando pelo mundo. A ideia não existe, a ideia é algo totalmente abstrato. E no dia a dia, no mundo real, o que existem são pessoas. É a mesma coisa que você falar, por exemplo, vamos combater a corrupção. Eu nunca vi a corrupção, até hoje eu nunca vi. Não sei se é o tamanho que ela é, se tem cabelo preto, amarelo, não sei, não faço a mínima ideia. O que eu conheço são corruptos. Aí você consegue apontar o dedo, você já viu vários. A mídia costumava falar deles. Agora é todo mundo do bem, todo mundo do bem, todo mundo do bem, do bem, do bem, do bem. Então assim, no final do dia, quando você ficar defendendo, tem para fazer isso, tem para fazer aquilo, etc, tudo mais, não tem ninguém para se responsabilizar, pegar aquilo ali, bater no peito e falar, eu vou fazer, eu vou tirar do papel. E ainda que tenha esses representantes, cara, não existe nenhum santo no planeta Terra. Não existe nenhum santo. Se a pessoa não existe, se ela não existe, se a pessoa não possui o mínimo de base, o mínimo de traquejo, o mínimo de articulação, para conseguir pegar alguma coisa e colocar para andar para frente, não vai andar de jeito nenhum. Pode ser a melhor ideia do mundo, a ideia que inclusive grande parte das pessoas concordem. E muitas vezes quando isso acontece, você ainda tem aquele choque, todo mundo quer ser o pai. Filho bonito, não falta pai, todo mundo quer ser pai de filho bonito. Já quando o filho é feio, aí todo mundo desaparece. Enfim, o que eu fico falando, para não ficar tão repetitivo, no final do dia, por mais que as ideias sejam importantes, por mais que a gente tenha que defender as ideias, no mundo real, o que a gente possui são pessoas. Será que também dá um exemplo que eu acho que é bem elucidativo? Pensa o seguinte, quando você elege uma pessoa, principalmente por um cargo do executivo, vamos pegar, para não falar de presidente o tempo inteiro, vamos falar de prefeitos, governadores. Alguém consegue planejar ou saber de antemão todos os eventos climáticos, naturais, etc., que vão acontecer em determinada região, nos próximos quatro anos. Você acha que quando o prefeito, o governador, ele é eleito, ele sabe que, não, pô, na metade do meu mandato vai ter aí uma forte chuva, que vai gerar desmoronamentos, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo outro, etc. E aí são diversos problemas, desde um gerenciamento melhor aí das questões de segurança pública, que é infraestrutura, defesa civil, deve ter um aumento na busca por leitos em hospital, serviços hospitalares como todo, diversos, etc., tudo mais, pessoas também de necessidade, que vão precisar de uma ajuda aqui, um assistencialismo acolá. A pessoa não sabe disso. Então, são problemas que aparecem do nada e a pessoa tem que resolver. Então, muitas vezes, quando você apoia ou deixa de apoiar alguém, você tenta olhar aquele cenário, assim, no maior, não vai ter que você concordar com todas as ideias da pessoa, mas você tem que, pelo menos, ter um certo entendimento dos princípios e dos valores que aquela pessoa possui. Porque, diante daqueles princípios e valores, você, pelo menos, consegue mesurar e conter alguns danos diante de problemas que podem aparecer. Você não sabe, as intempéries da vida, infelizmente, elas acontecem. Aí você pode trazer, para a presidência da República, é muito mais fácil, olha a pandemia que teve, alguém sabia que ia ter uma pandemia? Você vai defender que ideia? Não tem ideia. Na hora do vamos ver, existem pessoas. Aí tem que dar a cara tapa, cair para dentro, ter força para resolver a situação. Então, é muito bonito, esse discurso de defender ideia, é o discurso do cara que não quer resolver nada. É o discurso do cara que quer estar o tempo todo bonitinho na tela. Porque ele fala, 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 no final, eu estou defendendo a ideia. Deturparam Marx. Quantas vezes você já não viu isso? Então, deturparam Marx. Eu não defendo pessoas. Eu defendo ideias. Para de idolatrar político. Muitas vezes não é sobre idolatria. É sobre realmente ter uma base. E entender as dificuldades que as coisas têm no trâmite, no dia a dia. Mas, enfim. Essa aqui é uma pequena explanação do meu ponto de vista. Não sou dono da razão nem nada. Mas eu acho que nada, nada faz vocês aí refletirem e pensarem sobre isso. Por hoje é isso. Vejo vocês em breve. Um beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui! Tchau, tchau.